Fala galerinha do mal, infelizmente chegou o momento de eu dar o meu adeus ao Playstation VR 1 Esse grande VR, esse grande óculos de realidade virtual que foi onde tudo começou aqui no canal Então, esse aqui é um videozinho rápido, básico, só pra falar um pouquinho pra vocês a minha história com o Playstation VR 1 Que foi onde eu comecei, então bora lá pro vídeo que eu vou comentar com vocês agora Transcrição e Legendas Pedro Negri It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through Then I'll be standing right here talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place I see you in a better place Uh, how can we not talk about family with family? Inimigo removido, resta um Então pra quem me conhece aí, já acompanha, sabe Que eu iniciei lá em 2018 Quando eu não acreditava na realidade virtual Tipo, eu olhava a realidade virtual assim Esses óculos de VR, VR box, de celular E falava tipo, cara, nunca Nunca que eu vou investir num negócio desse tipo E aí quando foi em 2018 De repente, cara, me sobrou uma grana E eu do nada falei Vou comprar, vou investir nesse Nesse Playstation VR aí Comprei um usado na época E cara, quando eu experimentei a primeira vez Eu tipo, que negócio maluco, velho Como é que ninguém, tipo, tá gritando pro mundo todo Falando a respeito disso É muito difícil você Tá vendo um negócio ali fantástico E tipo, ninguém tá falando isso Como é que todo mundo fala que é uma bosta Que é um lixo, realidade virtual Que é o lixo VR E quando você experimenta a primeira vez Você fala, puta mano Que tão me enganando Porque a sensação é realmente essa E eu experimentei Minhas primeiras experiências Foi do Batman VR Resident Evil Homem-Aranha Que na época tava lançando o filme Lá em 2017, né Que tinha uma experiência do Homem-Aranha Ainda tem, na verdade E cara, às vezes aquela Rush of Blood Tipo, sensacional Aquela montanha russa A melhor montanha russa que eu já vi na minha vida Não existe outra igual até hoje E foi ali onde eu comecei Eu falei, puta mano Que negócio bacana E aí foi onde também começou o canal Porque a gente começou a postar os vídeos Querendo mostrar pra galera A nossa vontade maior De mostrar pras pessoas Tipo, cara Qual que você tá perdendo aqui? Você não tá entendendo Como é que funciona E realmente na tela plana Não tem como você descobrir isso Infelizmente, né Eu conheci o Playstation VR Que foi onde eu comecei E até hoje eu estava com ele Mas Agora Por questões financeiras mesmo Tipo, o canal Eu faço Puro hobby Eu gosto Do assunto Eu gosto Do Reveio virtual Mas ele não me gera Nenhuma renda Não tem como manter Tudo que a gente quer E infelizmente No momento agora Até por conta da entrada Do PSVR 2 Que vai vir agora Em fevereiro Em breve Eu já conto mais notícias Pra vocês A respeito disso Talvez em outro vídeo Mas No momento agora É o meu adeus Ao Playstation VR 1 Por enquanto No futuro Quando tudo tiver de boa A gente consegue outro Mas, caras Olha ele aqui Já tô Já preparei ele aqui Na caixa aqui Pra poder Entregar pro próximo Usuário Aí A próxima pessoa Que vai experimentar ele Que vai ficar com ele Tenho certeza que vai Gostar muito E, caras Esse aqui é o meu Pacote inicial Ó Vou tentar pegar aqui Ó Que vem O VR Worlds Né Esse aqui É aquele pacote Que tipo O passeio do tubarão Que nunca ninguém Esquece Essa brincadeira Essa experiência E, tipo Eu queria só agradecer A vocês Por estar aqui no canal Né Agradecer Tipo A Deus Por ter me feito Conhecer Esse óculos De realidade virtual É O Playstation VR 1 Foi marcante Onde eu mais joguei Na minha vida toda Assim Eu tenho o Quest 2 Agora Tenho um computador Bacana Que dá pra rodar Os jogos Tudo A maioria no alto Ali no extremo Graficamente Mas Caras O Playstation VR 1 Até ontem Eu fiz a última live Aqui no canal Jogando Jogando Firewall Zero Que é o meu Jogo favorito Do VR Assim De tiro E Eu Lembrei Tipo Cara Esse é o óculos Que eu mais gosto Não tem outro Conforto Agora Graficamente Lógico Não é tão nítido A resolução Então Igual do Quest Você sente a diferença Mas em termos de jogos Eu Adorava E adoro Infelizmente Agora vai começar O Playstation VR 2 Vai entrar agora Em fevereiro Ele vai lançar No dia do meu aniversário E A gente está Se preparando Logicamente Eu e vários outros Colegas Que vocês conhecem De realidade virtual Para poder iniciar Nessa nova Esse novo Essa nova fase Do PSVR 2 Então é isso Lembrando que Nunca É um adeus Agora É um tchau Que eu estou dando Aqui Para o meu Playstation VR 1 Mas Nunca é um adeus No futuro A gente Com certeza Vai conseguir Outro Para deixar Parado Aqui Ou Utilizando Jogando jogos clássicos Como o Astro Bot E é tipo Sem palavras Para ele Então é isso Galerinha Valeu Muito obrigado Se você acompanhou Até aqui E fique ligado No canal Do Iniciativa VR Que a gente Vai estar postando Vários tipos de conteúdo Inclusive 2023 Eu acho que vai ser O ano Do canal Vai ser o ano Do canal Caras Então muito obrigado Valeu Falou Nunca é um adeus Nunca é um adeus E um adeus E um adeus